Música Obrigada pra você que está acompanhando conosco o terceiro dia da Semana da Família. O tema hoje é Família e Matrimônio. A família é criada por Deus para ser uma grande bênção, amá-lo e servi-lo. No matrimônio temos o primeiro passo na constituição da família pela prática do amor e da fidelidade, sendo um dos sacramentos que ajudará ao casal na caminhada pela santificação e de ser parceiros de Deus na criação, ao gerar os filhos. A família é o lugar perfeito para viver na verdade, no amor e na fé, protegendo e fortalecendo cada membro a refletir o amor de Deus. Sejam bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito do Pai, Vós nos deste a vida e nos revelaste o verdadeiro amor transbordante e inesgotável que brota da família trinitária. Queremos colocar nossas famílias na mesma sintonia e intensidade desse amor, generoso e gratuito, sempre aberto à vida. E, como igreja doméstica, sermos fermentos de vida nova para a sociedade. Que a nossa casa possa estar a serviço do vosso bem. E cresçamos no compromisso de família humana, à luz da trindade divina, tornando-nos semelhante na coragem, serenidade de vosso Pai adotivo, São José, e de vossa Mãe Santíssima, a Virgem Maria, cujo coração abriga, protege todas as famílias do mundo inteiro. Isso vos pedimos com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos preparando o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus para nós nesta noite. Amém. 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 E a palavra hoje para o nosso dia de família e matrimônio está em Gênesis, capítulo 2, versículo 19 ao 24. Deus modelou então o sol, todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual devia levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nomes a todos os animais, as aves do céu e a todas as feras selvagens, mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então Deus fez Caim torpor sobre o homem, e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa seu pai e sua mãe e se une a sua mulher, e ele se torna uma só carne. Estas são para nós hoje palavras de salvação. Hoje, como já foi dito, o tema para nós é família e matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele foi instituído por Deus já no início da criação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus instituiu também o sacramento do matrimônio. Então nós podemos dizer que o autor do sacramento do matrimônio é o próprio Deus. Quando Deus fez o homem, Deus, antes de fazê-lo, Deus criou os animais, criou as águas, criou tudo e colocou tudo para servir o homem. Mas o homem se sentiu só. O homem ainda sentia que ele faltava alguma coisa. Então Deus criou a mulher. E quando Deus foi criar a mulher, Deus, em Gênesis, vai falar uma linguagem simbólica, para ficar mais fácil para nós entendermos que Deus criou a mulher da costela do homem. Significando para nós que Deus fez o homem, que Deus fez a mulher da mesma substância que ele fez o homem. Homem e mulher são iguais. Iguais no sentido de dignidade. Tanto o homem quanto a mulher tem a mesma dignidade, o mesmo valor diante de Deus. E o que é muito bonito da gente observar, é que quando Deus cria a mulher, da mesma substância que ele cria o homem, o homem olha para a mulher e exclama, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que significa para nós? Significa que a mulher, Gênesis vai falar que o homem se sentia só e que ela foi criada do osso do homem, da carne do homem. E ela é, para o homem, a auxiliar adequada, ajuda adequada. Essa palavra auxiliar nos remete ao que Deus é para a humanidade. Deus é o auxílio adequado para a humanidade. Quando fala que a mulher é auxiliar do homem, está nos remetendo a esta visão de que, da mesma forma que Deus é o auxílio adequado para o homem, para a humanidade, assim também a mulher é o auxílio adequado, adequado para o homem. E a mulher, ela ajuda o homem, auxiliar no sentido, não de servir o homem, se é aquela que fica servindo, mas no sentido de que ela é o auxílio adequado para o homem. Assim como Deus é o auxílio adequado para toda a humanidade. E o matrimônio, ele, o sacramento do matrimônio, o matrimônio, ele é a base, a constituição de uma família. Uma família segundo os projetos de Deus. E o amor com que Deus uniu o homem e a mulher, osso dos meus ossos, carne da minha carne, é muito semelhante com o amor que Deus ama a sua igreja, que é a sua esposa. Da mesma forma que Deus ama a sua esposa, a igreja, assim também o homem ama a sua auxiliar, a sua ajuda perfeita, a sua ajuda adequada. E é assim, o amor mútuo do esposo, o amor mútuo do esposo pela esposa, da esposa pelo esposo, é reflexo absoluto do amor que Deus tem pela humanidade, do amor que Deus tem por todos os homens. e no início eu li uma um parágrafo pequeno que fala que o sacramento do matrimônio, o matrimônio, ele ajuda a santificação do esposo, da esposa, dos filhos. Isso é uma verdade. Porque a forma com que os esposos se amam reflete a forma com que Deus nos ama. E como que Deus nos ama? A forma com que Deus nos ama é uma forma de amor, de renúncia, de entrega. Deus nos ama na pessoa de Jesus Cristo e Jesus Cristo nos mostra claramente como que nós somos amados por Deus. Jesus Cristo se decide por nós. Jesus Cristo se doa a nós. Jesus Cristo se rebaixa baixa até nós. Esta é a forma com que marido, com que a mulher se ama dentro de uma família, dentro do sacramento, do matrimônio. por isso se fala por isso se fala que a família, o matrimônio, fabrica santos. Por quê? Porque se o nosso amor, se o meu amor de esposa para o meu esposo é semelhante ao amor de Deus, ao amor de Jesus Cristo por nós, todos os dias eu devo viver uma decisão na minha vida, todos os dias eu devo viver uma renúncia na minha vida, todos os dias é necessário rebaixar. Às vezes, quando a gente fala essa palavra rebaixar, soa com que ruim dentro do nosso coração. Mas a verdade é que está na Bíblia que Jesus nos amando, ele se rebaixa até nós. Ou seja, ele sai da sua condição divina, ele não se apega à sua condição divina, à sua condição divina para se abaixar até nós por amor. Nós também, esposo, esposa, nós também, às vezes, nós temos que sair do nosso eu, nos rebaixar para vivermos o perdão, para vivermos o respeito, para ensinar nossos filhos que nem sempre a gente vai ter razão, nem sempre a gente vai estar certo. E nisso de a gente viver a renúncia, a decisão de amar, a decisão, porque a decisão de amar nos faz fiel ao esposo, fiel à esposa, porque Deus nos ama, porque Jesus nos ama, ele é fiel, ele não se nega jamais. Então, nós também amamos dessa forma, a renúncia, a decisão de amar, a decisão de nos rebaixar, revela o reflexo do amor com que Deus nos ama, com que Jesus Cristo nos ama. E o amor dentro da família nos santifica, santifica a mim que sou esposa, santifica ao esposo, santifica os filhos, porque todos vão aprendendo que é preciso renúncia, que é preciso decisão, que é preciso muitas vezes a gente ser menor, que é preciso muitas vezes a gente sair da nossa condição de pessoas que acertam sempre para abaixar-nos. E o amor dentro do matrimônio, ele é unitivo procriativo. Unitivo porque une o pai, une a mãe, une os filhos procriativo, porque cria santos para o céu. o nosso amor dentro do sacramento do matrimônio, o nosso amor familiar cria santos para Deus, cria santos para o céu, isso é unitivo procriativo. E para encerrar eu quero terminar dizendo mais uma vez o amor mútuo entre o esposo e a esposa é a imagem absoluta do amor de Deus pelo homem, do amor de Deus pela humanidade. Por isso nós podemos afirmar com toda certeza que a família, o matrimônio é um caminho para santidade. Amém? Diante dessa palavra para nós, nós possamos fazer um momento de oração com a seguinte pergunta que vai ficar no nosso coração para nós refletirmos conosco e com a nossa família. seu matrimônio tem sido fonte de santificação? A sua família tem servido ao Senhor com fidelidade? O que vocês precisa para que como casal para que o seu matrimônio seja até que a morte o separe? convido você não ferindo a sua liberdade mas convido você a fechar os olhos para fazer essa oração diante de Deus se você quiser colocar a mão no seu coração para que você possa rezar a Deus entregando a sua família a Deus entregando seu coração de esposo de esposa para Deus para que diante dessa pergunta que hoje o tema fala para nós que nós possamos responder a Deus em oração meu matrimônio seu matrimônio tem sido fonte de santificação? Oh Senhor Deus você pode fazer a sua oração se você não está se o seu matrimônio está sendo fonte de santificação peça agora a Deus que te dê força que te ilumina peça para Deus te abençoar peça para Deus te mostrar aquilo que é necessário para que o seu matrimônio possa servir a Deus na santificação nós possamos servir a Deus nós possamos ser santos diante de Deus como casal casados possamos ser santos diante de Deus que Deus derrame sobre você o amor dele para que você mulher homem que se uniu para viver a vida dois possa ser santos porque isso Deus pede a nós é uma ordem a nós que sejamos santos peça isso a Deus que Deus possa tocar o seu coração mulher que Deus possa tocar o seu coração homem talvez você se arrepende de muitas coisas que foram contrárias na santidade do seu matrimônio talvez você tenha feito coisas que desagradam a Deus que desagradam a sua esposa que desagradam o seu marido que neste momento você peça perdão a Deus porque Deus pede para nós sermos santos Deus pede para nós sermos santos como casal nós temos que agradar a Deus com a nossa santidade então que Deus possa agora soprar no seu coração o amor dele o Espírito Santo para que nós conseguimos a santificar a santificar aqui na terra para que Deus possa nos conhecer como filhos e se a nossa família tem sido tem servido ao Senhor com fidelidade e talvez não eu não conheço mas Deus conhece você e Deus possa Deus sabe se nós estamos sendo fiel a Ele que nós possamos servir a Deus com fidelidade que nós possamos ser um do outro fiel talvez a gente tenha cometido graves erros Senhor nos ajuda Senhor que nós possamos servir ao Senhor que nós possamos manter nosso propósito de fidelidade que nós possamos ser fiel um ao outro Senhor Jesus nós clamamos nessa noite abençoa os casais Senhor que possa viver possa estar às vezes vivendo uma infidelidade um ao outro para que possa arrepender-se para que possa voltar-se a Deus para que possa entregar sua vida ao serviço de Deus juntos unidos como casal para que toda sua família possa servir ao Senhor com fidelidade ser fiel a Deus assim como Deus tem sido fiel a você nós possamos também ser fiel ao Senhor que vocês precisam fazer para como casal para que seu matrimônio seja até que a morte nos separe Senhor Jesus nós pedimos dar-nos sabedoria Senhor Jesus para que nós possamos falar o certo na hora certa dar o dom de perdoar sempre dar-nos a graça de amarmos como o Senhor amou a igreja nós amarmos nós doarmos um para o outro até que a morte nos separe nós precisamos do amor de Cristo nós precisamos ser fiel ao Cristo nós precisamos do amor de Deus para que o nosso amor de esposa possa estar sempre ali disposto um para o outro Senhor nos alimenta com seu amor não nos deixa fraquejar o Senhor como mulher como homem nos deixa fraquejar na nossa missão o Senhor deu a missão a nós confiou a nós uniu a nós nós possamos manter essa fidelidade até que a morte nos separe Senhor nós possamos ser fiel um ao outro nos ajuda Senhor nos ajuda derrama tua graça sobre nós derrama tua graça sobre a sua família para que nós possamos agradar a Deus servir a Deus com fidelidade eu peço a Jesus a Maria que a sua família seja família santa que você homem possa agradar a Deus no projeto de santidade para que você mulher possa agradar a Deus no projeto de santidade Juntos vamos entregar a Deus nossos pedidos de oração Senhor dê-nos sabedoria para que possamos iluminar nosso matrimônio na presença na sua presença rezemos ao Senhor Senhor ilumine a nossa família Senhor dê-nos o dom da fortaleza para que não caiamos nas tentações contrárias ao matrimônio rezemos ao Senhor Senhor dê-nos o Espírito Senhor ilumine a nossa família Senhor dê-nos o Espírito Santo para que como família possamos viver unidos amarmos obedecermos sermos exemplos de fé e de caridade na comunidade rezemos ao Senhor Senhor ilumine a nossa família Senhor ajudai-nos para que possamos conviver perdoando-nos nos momentos como dispõe ao teu Santo Evangelho rezemos ao Senhor Senhor ilumine a nossa família Senhor dê-nos o dom de sermos luz e sal para todos os que nos rodeiam rezemos ao Senhor Senhor ilumine a nossa família também nós queremos pedir para que Deus abençoe todas as famílias principalmente nossa família de nossa cidade que Deus dê sabedoria que Deus dê compreensão que verdadeiramente o nosso amor familiar o nosso amor conjugal seja a imagem e semelhança do amor que Deus tem por nós Senhor ilumine a nossa família nós vamos fazer a oração final Deus nosso Pai por quem somos amados e chamados antes que nascessemos para sermos no mundo sinal vivo do vosso amor fazer que nossas famílias a exemplo da família de Nazaré sejam missionárias do vosso rio somos amados e chamados ao amor na vocação que nos deixes pedimos por vossas famílias para que encontrando-os sem vós a vocação ajude a cada pessoa a estar atenta ao chamado que o Senhor nos faz em nossas casas servimos servamos ao Senhor somos amados e chamados ao amor na vocação que nos deixes isto vos pedimos pela intercessão de Maria nossa mãe e de São José educadores de vosso filho por Jesus Cristo nosso Senhor amém que o homem bem-aventurado em seus caminhos para viver do trabalho de suas mãos feliz será e tudo irá bem amém que a mulher seja como a videira fecunda ao lado de seus filhos e como plantas de oliveira a roda de sua mesa assim será abençoada a família que teme ao Senhor amém que o Senhor nos abençoe de Sião guarde-nos e que vejamos os filhos dos nossos filhos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém uma boa noite a todos muito obrigado fiquem na paz de nosso Senhor e amanhã amanhã nós estamos para assistir o quarto dia da novena da semana do caminho amanhã é a missa da família o 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 Obrigado.